E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês a localização do seio do Wi-Fi Bluetooth do iPhone 7. Bom, então vocês removendo a placa do iPhone, da carcaça dele, e virando ela de costas pra vocês, vocês vão localizar esse carinha aqui no canto, né? Aqui nesse caso ele tá no canto, mas ele fica na parte superior da placa. Esse cara aqui, pessoal, é o CI do Wi-Fi e o CI do Bluetooth desse aparelho. Então, em algumas situações, quando o aparelho tá com algum probleminha na placa, ele não possibilita você ativar o Bluetooth ou o Wi-Fi, né? O símbolo do Bluetooth e o símbolo do Wi-Fi fica cinza. Ou então, a chavinha, a hora que você tenta ativar, ele não ativa e coisa desse tipo. Lembrando que esse processo que eu vou passar pra vocês de solda e ressolda nesse CI é pra quando o Wi-Fi não ativa, pessoal. Quando o Wi-Fi não está achando rede ou não conectando a uma rede, o problema provavelmente é em outra parte da placa, tá? O problema provavelmente é em filtros de sinal e entre outros pontos. Bom, basicamente, fez esse teste aí e viu que o aparelho não tá ativando ou desativando o Wi-Fi, pessoal? Vocês vão precisar, urgente, fazer a ressolda nesse cara aqui, nesse CI. Não façam a restauração de software, pessoal. Embora alguns franqueados relatem que tem um sucesso com a restauração de software, a restauração de software pode travar o aparelho pra sempre, tá? Naquela tela de configuração da Apple. Travou essa restauração na tela de configuração, pessoal, aí é só resolvendo realmente o problema desse CI, trocando ele ou algo do tipo pra poder voltar a funcionar. Beleza? Bom, a ressolda em cima desse cara, pessoal, ela é bem simples. Nós recomendamos aí que vocês utilizem o fluxo pastoso, né? Temperatura por volta de 350 graus a 380. Vocês vão aqui ficar com a estação de retrabalho por cima aqui durante uns 30 segundos. E depois desses 30 segundos, vocês vão repetir esse processo aí mais duas vezes, né? 30 segundos, dá uma pausa de 5 minutos, mais 30 segundos, pausa de 5 minutos, mais 30 segundos. Feito tudo isso, faz a limpeza do fluxo de sol usando álcool isopropílico. E faz o teste aí pra ver se o Wi-Fi voltou a funcionar. Caso ele não volte a funcionar, pessoal, vocês precisam remover esse CI daqui da placa. Fazer o reballing dele, né? Ou seja, refazer todas as esferas, todos os pontos de contato que tem por baixo desse CI. Se mesmo assim não der certo, aí somente a troca mesmo do componente que pode resolver o problema. Beleza? E esse componente, como eu disse, ele divide a função de Wi-Fi e Bluetooth, pessoal. É o mesmo componente pras duas funções. Então, caso um dos dois não esteja funcionando, precisa refazer a solda deles aqui por baixo. Beleza? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no suporte. E aí E aí E aí